E olha, o Zoológico de Goiânia tem quase 70 anos. Quem nunca passeou no Zoológico, né? Num domingo, com a família, ali vendo os animais, fazendo um lanche. É bom demais, é um programa um pouco diferente. E olha, atenção pra essa notícia, porque depois de 70 anos, só agora o Zoológico vai receber uma reforma completa. Os bichos vão ganhar jaulas maiores e mais arejadas. O projeto também prioriza a acessibilidade dos visitantes. Vamos acompanhar comigo na reportagem? Então, balança! Eros, o mais novo morador do Zoológico de Goiânia, logo vai ter também casa nova. A Arpia, que veio do sul do país para participar de um projeto de preservação, está, a princípio, trocando olhares com Hera, moradora do lugar há 10 anos. O recinto onde vivem é um dos vários que vão passar por uma revitalização. Obra aguardada há anos. Por ser uma construção antiga de quase 70 anos, os desgastes provocados pelo tempo estão por vários pontos. E falta também acessibilidade aos visitantes. É um reforma que o objeto é criação de atrativo turístico acessível. Então, nós vamos fazer uma grande reforma no Zoológico. Toda essa área verde vai ser reformada, criação de pergolados. O micário de 2 metros de altura que hoje tem, ele vai para 5 metros de altura. Os banheiros vão ser feitos reformas contemplando acessibilidade, piso tátil em várias áreas do Zoológico. Um dos setores mais visitados do Zoológico é esse aqui, olha só, o dos carnívoros, que também vai ganhar uma atenção especial durante a reforma. Esses vidros, por exemplo, arranhados, embaçados, que dificulta a visão dos animais, serão trocados. Um dos vidros está, inclusive, trincado. Os tanques também devem ser ampliados. Nesta terça-feira, uma ordem de serviço foi assinada pelo prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. A verba investida será de um milhão de reais, dinheiro vindo do governo federal. É uma emenda que estava lá atrás e nós resgatamos ela. Temos emenda 2018 foi resgatada, emenda 2019 foi resgatada. Então, tudo isso é um trâmite que nós temos que fazer com muita responsabilidade e transparência. Porque nós tratamos com dinheiro público. Quando se trata de uma emenda, o nome já diz, emenda impositiva. Nós temos que cumprir essa emenda. A reforma deve começar nos próximos dias. O Zoológico vai continuar recebendo visitantes. O Zoológico continua aberto, não vai fechar o Zoológico. Lógico que em algumas áreas do Zoológico, vai reformar o Grandes Felinos, nós vamos interditar a área dos leões. Vai reformar o Micário, vai interditar a área dos macacos. Isso para não poder atrasar a obra, né? Então, a gente pede para quem vier esse período nos olhos, tenha um pouquinho de paciência. Igual quando vocês noticiaram a reforma dessas ilhas, foi um pouquinho um transtorno, mas ele vai passar e o presente fica.